Olá, pessoal! E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a reprodução das angiospermas. A reprodução começa com a polinização. Mas, afinal, o que é a polinização? A polinização é a transferência de grãos de pólen das anteras de uma flor para o estigma da mesma flor, ou de uma outra flor da mesma espécie. Lembrando que antera é a parte masculina e estigma é a parte feminina. Para isso acontecer, aqui temos uma flor e um grão de pólen. Esse grão de pólen, através de agentes polinizadores, vai se dispensar até cair no estigma. O grão de pólen e sua estrutura possuem uma célula geradora e a célula do tubo. A célula geradora vai originar a dois gametas e a célula do tubo é responsável pelo crescimento do tubo polínico. Sendo assim, o núcleo do tubo vai guiar o crescimento do tubo polínico até o saco embrionário, onde se encontra a oosfera. Esse saco embrionário possui uma oosfera e dois núcleos polares. Os dois gametas formados na célula geradora irão se encontrar com a oosfera e o outro com os núcleos polares. E por isso chamamos esse processo de dupla fecundação. O gameta que se encontra com a oosfera irá originar o embrião. E o gameta que se unir aos núcleos polares irá originar o endosferma, que serve de reserva nutritiva para a semente. E também temos o tegumento da semente. Para encerrarmos o assunto de hoje, com o desenvolvimento do ovário da flor, dá origem às frutinhas que tanto amamos. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Até a próxima!